E salve, salve, rapaziadinha! Tudo bem com vocês? É o Gordinho 13 na área aí, né? Aí é fogo, né? O pessoal de canal fala o nome. Salve, salve, galera! É o fulano de tal. Porra, vamos lá, tá bom, vai, né? Vamos por partes aí. Você tá vendo o canal de quem? Não é do Gordinho 13? Quem que vai tá falando? É o Jô Soares que vai falar? Salve, salve, pessoal. O Jô Soares que tá hoje aqui. É o Maradona. Galera, é o seguinte. Eu queria mostrar um pouco desse evento. Tem um tempinho, né? Que eu não faço jogos... Ó, tô subindo, hein? Tô subindo, hein, seus... Ó o Palmeiras. Palmeiras é vice. A Sida. Sida 62. Será que essa mulher tem 62 anos? Eu acho que tem. Vamos ver. Ó, é logo uma tiazona maluca, ó, que fica aposentada lá, ó. Já criou os netos e fica jogando o Rio Climbi. 62. Vamos lá. Como tem um tempão bom aí que eu não faço vídeo de evento... Por que eu não faço vídeo de evento, pessoal? Tem um tempo aí. Porque ultimamente não tem nenhum evento digno aí de fazer um vídeo, de gravar, né? De uma recompensa e tal. Eu sei que esse evento, pra algumas pessoas, é aparecer algumas recompensas que é meio que... Visual, né? Eu acho que é visual e pintura. Não me recordo, galera. Não me recordo mesmo. Eu sei que eu vi algum comentário aí na internet sobre aquela roupa de astronauta lá e tal. Enfim, vamos lá. Vamos ver como tá meu bus. Ó, já separei ele aqui, ó. Olha lá, ó. Cara, tá boroquinha. Tá fraquinho. Não é prioridade atualizar as peças do ônibus agora, né, pessoal? E, enfim. Por isso que eu acabo também nem fazendo vídeo de, né... Mas nem é por isso, né? Na verdade é porque eu não tinha recompensa. Mas vamos lá, comprar, ó. Comprar as fichas. Ô, vocês não são desse tempo não, né? No meu tempo, cara. Quando eu era molecão aí, no fliperama... Se eu ia jogar fliperama, era ficha, não era tickets. Aí, vou gastar 20 gemas. Olha aí, ó. Fico falando besteira. Ó, as cabeçadas que eu dei. Vamos lá. Fico falando besteira e não faço o que tem que fazer. Que é o vídeo, né? O importante é o vídeo. É fazer o recorde e tal. Ou seja... Mas então, no meu tempo, cara, era ficha. Não era... Ai, vou gastar gemas para comprar 4 bilhetes. Não. Você jogava 1 real no balcão e falava... Ó, cara, me dá 4 fichas aí, ó. Aí jogava lá Street Fighter e tal. Aí sua mãe falava... É, fica no fliperama. Se a polícia passar, vai levar todo mundo. Minha mãe falava isso daí, ó. Quando eu jogava fliperama. Que a polícia ia passar e ia levar todo mundo preso. Aí teve uma vez que eu estava jogando, né? Cadillac Dinossauros e tal. Que é um jogo longo. Estava jogando a minha fichinha lá e tal. E, cara, passou uma viatura. Eu corri, velho. Eu achei que os caras iam me prender, ó. Vai prender por quê? Por que que vai me prender? Só estou fazendo um jogo. Mas aí a mãe assustava, né? A criança. Para a criança não ficar em fliperama. Fliperama não é lugar de criança, não. Que isso é da malandro. Ó. Olha lá, ó. Pilotando o bando da excursão. Ó o bubu. Ó o bubu. Ó o bubu. Ah, bubu. Caramba, cara. Ô, seu piloto... Ó, ainda estou em primeiro. Se eu fosse motorista de ônibus, vai. Vocês tinham? Vocês confiariam no gordinho? Pilotando o ônibus aí da sua região? Poste aí nos comentários. Eu quero o gordinho dirigindo o transporte coletivo. Aqui no... Em Curitiba. Ah lá, ó o bubu. Vai. Ó o que você vai ganhar aí, ó. Sou trouxa. Ixi, eu que perdi. Ó, você viu que tem o IOI IT? Será que é o IOI do youtuber lá? Nossa, velho. Consegui foi nada. Deixa eu ver. Ó, fiquei em quarto. Aí o pessoal fala, Ai, compartilhe. Eu vou compartilhar que eu fiquei em quarto. Quero compartilhar que eu fiquei em primeiro. Deixa eu tentar mais um. Opa. Tenta mais uma aqui, galera. Tenta fazer um recorde bacana, né? Pra finalizar o vídeo. Esse vídeo de hoje é curto, tá, gente? Eu sei que vocês têm dever de casa aí pra fazer e tal. Que ficou pro final de semana. Faz a lição aí, bicho. Faz a tabuada dos cinco aí, ó. Você tem a tabuada dos cinco pra fazer, pra entregar. Vai ficar vendo o vídeo aí e não entregar. Puts, merda. Ah, bicho. Olha, que cagada. Estragou o meu vídeo com essa mensagem aí, ó. Depois tem que configurar pra não ficar aparecendo isso daí. Você tem lição, cara. Vai falar pra sua professora lá. Ai, não entreguei porque eu tava vendo o vídeo. Não, cara. Faz a lição, cara. Faz. Se possível aí. Ajuda a sua mãe. Carrega uma sacola, né? Ajuda a sua mãe no mercado. Não fica só pedindo as coisas pra ela. Ai, compra isso. Ih, compra miújo. Compra salgadinho. Não, cara. Ajuda a sua mãe com a sacola aí também, ó. Olha lá, 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 olha lá. Ixi, cara. Foi pior, hein? Ai, ai, ai. Cara, não importa. Sabe o que eu acho engraçado desses eventos? É que, às vezes, eu faço um recorde que eu falo, nossa, esse recorde foi sensacional. Quer ver, ó. Vamos ver, tipo, agora. Ah, já sai catando, cercando o frango. É, mas foi alto, né? Vamos ver. Ai, eu faço um recorde que eu falo, nossa, cara, olha esse recorde que eu fiz. Aí, vai lá um maluco e faz 5 mil pontos na minha frente. Falo, poxa, não foi bom, não. Ah, mas não foi também ruim, não, hein, cara? Mas eu já cheguei em primeiro nessa parada. Não vai dar tempo. Vai dar tempo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, gordinho. Ó, já vou começar a voar daqui, ó, pra não perder tempo. Ó, malandro louco. Nossa, pessoal, quarto de novo, não arrumei nada aí. Deixa eu ver. Esses baús aqui eu já abri, né, pessoal? Tá precisando de dinheiro aí, ó, pra poder upar minhas peças. Aí eu usei aí, né? É o cachorro latiu aí, acho que já é hora de encerrar o vídeo. Pessoal, muito obrigado aí. Bom final de semana pra todo mundo. Fiquem com Deus aí. Bom jogo, boa temporada. Enfim, eu não vou gravar vídeo, tá, pessoal? Só a partir de terça-feira. Segunda ou terça-feira, final de semana aí, eu, poxa, né, velho? Também sou filho de Deus. Tava falando com uns camaradinha aí. Calma, calma que eu te ponho no grupo lá, cara. Vocês acham que eu como Rio Climbi, bebo Rio Climbi? Não, bichão. Embora você só ouve minha voz, mas não é um robô, né? Não é um android que tá falando. É um ser humano. O cara come, bebe, precisa tomar um banho, né? Fazer a barba. Enfim, lavar a louça, né? Calma, lavar a louça. Você tem que lavar a louça de vocês aí também. Lavar a louça. Então, cara, é apertado, né? Mas aí, na medida do possível, eu vou atendendo todo mundo aí. A gente vai trocando aquela ideia, legal? Fiquem todo mundo com Deus aí. Um ótimo jogo, ótima temporada. Bom final de semana aí. Sabadão, ensolarado aqui em São Paulo. Aproveite aí, hein, bicho. Vai ficar a canela branca aí, ó. Sentado no sofá, jogando Rio Climbi aí. Suando o bumbum no sofá. Não, cara. Vai pra rua, bichão. Vai pra rua. Joga uma bola. Deixa o celular um pouquinho aí. Fala, ah, não vai ter mais vídeo. Final de semana. Então tá bom. Vai jogar uma bola, bicho. Joga bola. Brinca de pega-pega. Larga um pouco o celular. Vai correr no campo. Eu não sei se vocês moram perto do campo. Quem mora em regiões campestres, corre. Corre no campo, bicho. Se você mora em região rural, vai lá. Puxa a cenoura do chão lá. Ajuda seu pai lá. Cole o alface. Sobe no pé de goiaba. Beleza, pessoal? Olha aí, cara. Não tem jeito. Eu tento não falar essa infinidade de asneira, mas não dá, velho. Muito obrigado aí, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.